Fala galera do YouTube, aqui é a Hal Bass, trago pra vocês o teste, aliás o reteste desse contrabaixo aqui Albert Jazz Bass, o famoso baixo de 500 conto, que agora não vale mais 500 conto, até porque ele recebeu aí um upgrade Aí o camarada que me passou o Fender ainda tem esse baixo e colocou esse pé, tá? E aí eu perguntei a ele se podia trazer, e ele chegou junto e falou, não, pega aqui, leva pra testar, aproveita que tá com corda nova Tá com cordinha nova, então vai ficar um teste bacana de fazer Vamos começar a mexer aqui nesse contrabaixo? Não se esqueça, deixa o like, se inscreva se não for inscrito, ativa o Chinem, tá? Compartilha esse vídeo, inclusive se esse vídeo aqui tiver bastante like, vou botar aí uns 500 likes Porra! Eu vou ser ousado, 500 likes, se esse vídeo aqui tiver 500 likes, eu faço uma comparação aí desse baixo com o Fender Não, poço, moço! Deixa muito like aí, compartilha esse vídeo, chama o povo pra se inscrever, chama o povo pra deixar o like Porque vai ser muito top botar esse baixo aqui frente a frente com o Fender, tá? 500 likes, hein? 500 likes, conto com vocês Então vamos começar o teste dele aí, filho Primeiro vamos começar com ele passivo, deixa eu ver se fica se tá Bom, agora tá, passivão Tone aberto, tudo aberto, tá? Só o captador da ponte Então, esse som dele tá um pouquinho baixinho mesmo, porque os captadores dele, né? Por si só, eles não tem muito ganho Mas vocês vão ver quando eu ativar, que doideira que vai ser Ó, então agora vai ser... Um braço E aí E aí Se inscreva no canal. Show de bola. Agora, momento mais esperado. Vamos ativá-lo. Olha a diferença. Então vamos começar aqui a mexer com ele. Agora ele está todo aberto. Devagar para ele não gritar. Tá vendo? Se eu forçar um pouquinho ele já derra. Então vamos devagarzinho. Então ele todo aberto com o médio aberto. Braço. Ui, devagar, devagar. Fonte. Então o médio continua aberto. Só que olha só. Vou ativar a chave de reforço de médio. Deixar o médio dele aqui de novo. Desativar a chave. Então vamos lá. Show. Tchlepe, né? Porque não pode faltar. Tchlepe, né? 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 Então, show de bola. Voltando aqui o agudo para o... Aliás, os testes agora, né? O braço com o agudo no talo. Show. Agora, captador da ponte. Beleza. Reforço de médio. O som dele está muito definido. Ele está muito bonito mesmo. Então, vou botar aqui de novo para o lugar. Desligar a chave de médio. E agora, vamos para a hora que a galera gosta, que é grave. E na parte, espera aí. Vou ter que ir com muita calma para não saturar agora. Espera aí. Não calma demais, né? E aí E aí E aí Agora o capidor da ponte. Opa, devagar. Me dá bem para forçar um pouquinho mais que ele satura, eu não quero mexer na interface para não ficar muito esquisito, muito alto, muito baixo, eu gosto de deixar do jeito que iniciou do jeito que vai terminar, então já vimos que o grave é brabo, né? Agora o captador do braço, a gente vai fazer o seguinte, tirar um pouco, senão não vai dar nem para sentir a parada. E aí, Jay, vamos. Muito doido, não é grave pra caraca? Muito forte, muito forte. Então é isso, espero que vocês tenham gostado, se inscreva no canal se você não for inscrito e deixa aquele like para ajudar, lembrando, 500 likes para rolar a batalha desse baixo aqui com o Fender, beleza? Então tamo junto, valeu, até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho